Calma, senão você acorda toda vizinhança, é que o cara aí do lado tem criança, você não vê que é muito tarde pra brigar, quero entender porque você não se acalma, só cheguei tarde porque o carro deu problema, eu vingue-se ali pertinho de Ipanema, meu Deus do céu como o Reboque demorou, não tinha como meu amor...